A Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu confirmou nesta segunda a primeira morte por dengue deste ano em Manhuaçu, paciente de 51 anos e é morador da região central da cidade. Olha só, a dengue morreu três dias depois de dar entrada no Hospital César Leite em 11 de abril. Ele sofreu de problemas cardíacos e estava fazendo uso de medicação específica. A FUNED Fundação Ezequiel Dias, na capital mineira, realizou exames para confirmar a causa da morte. Descartando inicialmente a suspeita de dengue hemorrágica. Não há casos suspeitos de zika, mas há cinco notificações de chikungunya ainda sem confirmação. A Prefeitura de Manhuaçu emitiu uma nota expressando solidariedade à família do paciente e informando que a investigação continua sendo devida à suspeita de dupla contaminação por dengue e chikungunya. Está aí os nossos sentimentos familiares. Tem que tomar cuidado com esse mosquitinho aí atrevido que vai trazendo essa tragédia para perto da gente, né? É.